Oiê! Hoje nós vamos reproduzir looks do Pinterest com rasteirinha. Trouxe vocês aqui pro meu closet, que eu quero que seja um vídeo bem íntimo, bem caseiro. E eu quero que vocês peguem essas inspirações e essas dicas comigo. Então, vamos lá. E eu assumo que eu dei uma bela organizada no meu closet, porque tava uma zona. Se vocês ainda olharem resquícios aqui de zona, ignorem, tá? Mas pra receber visita em casa, a gente tem que, né, dar uma arrumadinha. Vocês estão vendo aí que essa mulher está com calça branca, t-shirt cinza, tá com um suéterzinho amarrado no pescoço e rasteirinha. Eu tenho uma rasteirinha muito parecida com a dela, provavelmente a dela é da Hermê, e a minha é só uma inspiração mesmo. Então, a rasteira tá na mão, e eu lembrei que a calça tá lá no varal, lá embaixo. Vamos lá. O varal na casa de vocês fica aonde? O meu fica no meio da sala, a sala toda linda, e um belo varal aqui. Achei, tá molhada, gente. Vou fazer o look molhado mesmo. Ou seja, por falta de zona, porque isso aqui tá uma zona. Vou pegar essa t-shirtzinha, ó, que ela tem esses rasgozinhos, acho que vai ficar legal. Ó, gente, vocês estão literalmente em casa, tá? Então, assim, quando a gente vai na casa das pessoas, elas não ficam escondendo, assim, as bagunças. Pois é, eu tô escondendo as minhas. Agora só falta o suéter. Ah, acho que é só isso. Então, eu vou pegar esse aqui, que ele tem mais ou menos a mesma tonalidade. O bichinho tá velho, velho, velho. Look montado, então, vamos provar. Vocês estão preparadas pra esse look? Porque eu não tô. Eu amei muito! Ignorem a calça molhada, mas eu já quero sair assim agora mesmo. Tá bem parecido com a inspiração, vai. Coloquei até uma bolsinha branca pra parecer com a que ela tinha lá na cestinha da bicicleta dela. A calça deu uma dobradinha na barra, porque eu vi que ela dobrou também, mas a minha tá bem mal dobrada. A rasteirinha nos pés. E a blusinha amarrada aqui no pescoço. Suéter, gente, eu amei demais. Real mesmo, eu já quero usar esse look. Acabei de ver que tem um outro look aqui no Pinterest, muito parecido com o dela. Com esse aqui, com a mesma calça e a mesma rasteira. Só que com outra parte de cima. E eu tenho um blazer igualzinho, bem parecido com o que ela tá usando. Bem-vindos à minha bagunça escondida. Eu tenho esse blazer aqui, ó. Tem uns botões na frente, acho que vai ficar mais chique até que o dela. E é só pra pegar agora uma blusinha básica preta. Que eu acho que tá lá no outro quarto. E pronto, vamos lá, gente. Eu tô muito na expectativa pra ver como esse look vai ficar. Ó, gostei da proposta do look, hein? Você precisa pra montar um look assim, que eu achei que ficou bem parecido com a inspiração. Somente de um blazer, esse meu aqui. É bem atemporal, apesar de terem, né, esses detalhes meio navy. Esse punho aqui, ó. Vocês tão vendo que o punho dele é meio listradinho também. E aí coloquei com a blusa preta por baixo. E aí não precisa ser cropped, tá? Aqui, essa foi a mais fácil que eu encontrei. Mas o ideal é que seja mais compridinha, que acho que fica mais chique. A calça branca, né, pro seu lookinho. Porque ela com rasteirinha também fica muito linda e muito chique. E aí nos pés, a rasteirinha. Que inclusive você pode, por exemplo, tá trabalhando. E aí, ai não, precisa resolver uma coisa mais casual. Coloca com a rasteirinha, que vai ficar muito chique. Outra coisa que eu encontrei foi calça de alfaiataria com rasteirinha. Eu encontrei esse look, mais especificamente. E a mulher tá com uma calça bem linda, que eu tenho uma muito parecida, com uma blusa preta. Aí eu não queria colocar com blusa preta social. E as inspirações, elas servem exatamente pra isso. Pra gente entender até que ponto isso encaixa no nosso estilo. Então eu não tô muito na vibe de ir com essa camisa. Até porque a camisa dela alonga muito e ficaria ótimo. Mas no caso, eu estou sem essa camisa. Eu vou colocar com essa minha cropped. E vou pegar uma rasteirinha semelhante. Eu não tenho essa nudezinha, que é igual àquela minha outra, que eu tava usando agora. Mas eu vou pegar uma outra. E a inspiração é pra servir mesmo como uma base. Então, vamos lá. Eu acho que vai dar bom. Três, dois, um. Tcharam! E esse foi o meu look. Eu adaptei pro meu estilo. Eu quero que vocês façam isso aí na casa de vocês também. Como a minha calça é um pouco mais justa, eu coloquei com essa rasteirinha aqui. Que é um pouco diferente da inspiração, mas é mais chique. Então vocês podem perceber que na inspiração, a camisa dela é o que vai trazer a finesse pra produção. Mas como eu não tenho essa camisa aqui, então eu coloquei com a rasteira mais chique. E aí, esse é um truco que vocês podem fazer. Ah, Vi, assim eu não tenho todas as peças chiques. Pega uma mais alinhada e coloca na produção, que vai dar muito certo. Tá faltando um detalhezinho aqui, que eu já volto pra mostrar. Notaram algo de diferente aqui? Acessórios. Eu coloquei só um colar e um brinquinho e já fez muita diferença. Então, quando forem montar um look, não esqueçam desse detalhe. Não precisa ser muita informação, não. Um brinquinho, um colar, já faz muita diferença. Eu amei esse look. Eu ia caindo agora. E agora, vamos pro próximo. Mas antes, me conta aqui nos comentários. Você achou que ficou parecida ou não? Bom, pra esse próximo look, eu não peguei nenhuma referência. Agora, eu quero ser a referência, porque é muito legal a gente ter inspirações, mas tirar os looks e as propostas da nossa cabeça é muito mais legal. Então, eu quero incentivar você a fazer isso com o seu guarda-roupa. Agora é hora de exercitar, tá? Então, eu fui lá, peguei algumas peças, gosto de fazer uma misturinha. Eu sou aquela pessoa que tem um pé no fashionismo, mas gosta de ser básica. Sem reconhecer meu estilo, então, só montei a proposta que eu quero mostrar agora pra vocês. Bom, eu estou aqui com um blazer por cima. Esse short saia que eu amo, que ele é xadrez, assim. E com essa basiquinha aqui mesmo, só pra neutralizar. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma rasteirinha dourada nos pés. E a minha dica pra você é, quando você não tiver muitas rasteirinhas, ou se você não gostar muito de rasteirinha, investe nessas mais pesadas, tá? Porque elas, com certeza, vão trazer diferença pro look. Agora eu vou calçar e eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Ah, mas antes, deixa eu só falar uma coisa. Existem muitas referências aqui no Pinterest que eu quero que você dê um print, ou que você vá lá e salve na sua pasta, pra que você possa realmente manter a sua cabeça fresca. Porque nesse último look, eu só montei essas propostas com essas referências da minha cabeça, porque eu já tinha visto muitas referências no Pinterest. Então, nunca é do nada, sabe? Nada é do nada. A gente sempre tem um banco de imagens na cabeça, pra que em um determinado momento a gente possa ter acesso a isso no nosso cérebro. Então, pegue muita inspiração, veja muita inspiração. E tcharam! Esse foi o resultado final do look. Gente, eu amei demais. Blazer, short saia, rasteirinha. E aí, o blazer, ele cobre bastante. O short saia me deixa confortável. Coloquei uma bolsinha marrom. Tem esses detalhes dourados na bolsa, então dá um arremate aí com o dourado da sandália. Coloquei uma tiarinha na cabeça, porque eu acho que fica ainda mais princess. E o óculos, tô pensando em mudar, porque eu achei que esse óculos aqui não hornou muito. Parei. Voltei pro que eu tava antes, que eu acho que fica mais patricinha de Beverly Hills, sabe? E aí, gostou do vídeo? Antes, se você tiver gostado muito, clica muito em gostei, que eu trago parte 2. Então a gente se encontra no próximo. Beijão e até lá. Tchau!